Vai, toma vaga, bunda, piroca, dá de frondido Toma vaga, bunda, piroca, dá de frondido Toma vaga, bunda, piroca, dá de frondido Unicado, Sakari, eu sei que tu gosta disso Vai, toma vaga, bunda, piroca, dá de frondido O NPC é o nome mais comentado O DJ Celto é o nome mais comentado É Fábio na poceta, é Fubadão na teca É bola alombradinha no meu colho na minha peça É Fábio na poceta, é Fubadão na teca É bola alombradinha no meu colho na minha peça